Vá para a escola em grande estilo com os tênis da Seriata e da Kit Fada! Vamos começar com o tênis da cientista oficial da Casa Mágica, Seriata! Eu tô tão animada! O pelo da Seriata é verde piscina, então vou começar com um tênis da mesma cor. Verde, como eu! Esta lista de lantejoulas azuis ficará linda e você vai adorar! Vou usar feltro para fazer uma patinha como a da Seriata. Ela usa uma estrela rosa choque na cabeça. Vamos colocá-la no tênis! Isso! A estrela rosa! É igualzinha a que eu uso! Vou usar lantejoulas para fazer as escamas da Seriata na ponta do tênis. Pelas balanças de metu... Tão brilhante! Vamos colocar orelhas de gatinho como as da Seriata. Vou colocá-las na língua do tênis. Gatabuloso! Esta fita cintilante me lembra uma das loções e poções da Seriata. Vamos transformá-la em cadarço. Hora de amarrar meu tênis para ele ficar perfeito! Bolhas deixam tudo mais lindo. Vamos colocar esses adesivos para dar um toque final. Quantas bolinhas lindas! Vai ser seriástica! Vamos usar a mágica do jardim e transformá-las em tênis cor-de-rosa na Kit Fada. Lírios são ditantes! Vamos lá! A Kit Fada mora no Jardim de Contos de Fadas. Então eu vou colocar uma lista verde grama no tênis. A cauda florida dela espalha brilhos. Vamos adicioná-la aos tênis. Floravilhoso! A Kit Fada usa a cauda para ajudar todos os amigos do jardim a crescerem. Vamos deixar o tênis ainda mais mágico com asas de fada. Para fazer as asas, vou colocar este papel cordioso brilhante em um pedaço de plástico. Hora de fazer desenhos floridos nas asas! Agora posso chegar voando na escola com estilo. Usando as nossas asas de fada, é claro! Vou colocar feltro verde no meu tênis para parecer a grama do jardim da Kit Fada. E flores de tecidos amarelas e brancas para fazer a coroa de flores da Kit Fada. É hora de fazer nosso jardim crescer colocando enfeites no cadarço. Floravilhosa! Agora é a hora das... Tiar as jantelinhas! Essas bolinhas fiopudas brancas nas pontas dos cadarços se parecem com as anteninhas da Kit Fada. Gatástico! Este tênis da Kit Fada é mágico! Agora você pode levar seus gatos da Gabi favoritos para qualquer lugar. Espero que tenha gostado dos nossos tênis artesanásticos. Para mais diversão, assista a série A Casa Mágica da Gabi na Netflix. Tchau! Tchau! Tchau!